Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Gudes E hoje galera vou estar jogando aqui no olho mago, o olho que representa o canal Mago das Gudes Galera é o seguinte, esse olho mago a gente joga ele como se fosse um triângulo Porém, o que deixa esse jogo legal é essa bola aqui do centro, mano Se você tipo, jogar nela daqui de longe por cima e com sua jogadeira dar uma paradinha nela Tira essa daqui e a sua jogadeira ficar entre esse círculo aqui Você ganha a partida, mano Porque, tipo, o que deixa esse olho mago interessante é essa bolinha do meio aqui, entendeu Que você dá uma paradinha e aí no caso você consegue aí ganhar o jogo Agora se você tipo, for nela, direto nela e sua Gudes não parar lá no centro, mano Você perde a partida, entendeu Por isso que deixa o jogo meio difícil Agora é o seguinte, esse jogo tem também um modo, ele também, essas outras bordas aqui Se você eliminar a Gudes e sua Gudes ficar aqui dentro ou aqui na linha Você não joga até alguém te tirar do olho mago, entendeu Então ele funciona como se fosse um triângulo E o que deixa ele bonitinho, mais fácil ou mais difícil é essa bolinha aqui do meio Que aí é o... que deixa o jogo top, charmoso, ok E é a graça do jogo Vamos jogar pra linha, estamos aqui com participação de Deilza, de Elso e de Caio, galera, essa semana Então vamos todo mundo jogar pra linha Nós estamos... Não pode parar dentro não Aqui, galera Não, não pode parar dentro e também não pode eliminar do meio Se eliminar do meio, você tem que dar uma paradinha pra você ganhar o jogo Se você, no caso, eliminar do meio e a sua Gudes sair do círculo, você perde o jogo Tchau, tchau e tchau, Deilza Aí você ganha o jogo e nós volta ao outro jogo Galera, é o seguinte, já cheguei aqui eliminando duas bolinhas de Gudes Deilza tá na minha frente e já quer me eliminar com dois socos Deilza já quer me agredir fisicamente Bora ver se eu acerto nela, bora ver Ah, meu Deus Aí também não vale, vai jogar o próximo E você é melhor também? Já joguei, já É mais eu, pô Não, 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 não Não é creme não, pô Olha, eliminou 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 Eliminou, tem um aqui, quem é esse aqui? E agora, Deus, tem um jogador Ele já jogou, rapaz Não precisa ser interessante Eu sou o último Eu falo assim, isso é interessante Pra não chamar ele de outra coisa, sabe? Olha, Deilza eliminou Uma, duas, três, cinco E o irmão tá aqui Vai no irmão Deilza tá lá sentado, galera Olha, eu acho que nem vai levantar Deilza já chegou eliminando Deilza, agora tá no jogo Eu, Deilza e Caio Deilza eliminou Quatro bolinhas de gude Vou botar aqui, galera Aí vocês perguntam Ah, Margo, por que você compra tanta gude assim? Não sei o que, gente Eu compro, tipo E galera, é o seguinte Eu compro muita gude assim Porque Eu gravo vídeo É bom, tipo, criar conteúdo Com várias bolinhas de gude Vocês amam Esse tipo de conteúdo Qual seria a graça Fazer um olho mago Sendo que Só tem o que? Dez gude no olho mago Qual é a graça que teria, Deus? Tipo E também o, tipo O olho mago Só com dez bolinhas de gude, gente Não ia formar um desenho de um olho Entendeu? Mas tu é bonitinho Então É por isso mesmo Que eu falo Que Quanto mais gude Melhor Eu não sei nem Acho que eu joguei minha gude Aqui nesse meio Cadê? Cadê minha gude? Ah, eu tô aqui Longejão Agora é minha Verde Cadê? Vou ficar ali, galera Vou esperar eles ali Ah, não era ali não O que eu queria Caio jogou no The User É ele Deixa ele É ele, mano Vai, Deus Caio se livrou agora É você, Caio Vou no The User, galera Olha aí Vou no The User Não Não consegui O The User já quer que me Me dê um soco Não pegue no meu pescoço É ela só não De creme Agora Agora The User Agora é The User Agora é The User, galera Vai The User Vai The User, joga Vai The User, joga É outra vez Eu vou fazer Eu vou fazer Ela vai The User Ela pulou Eliminou duas E cai E cai E cai E cai E senta Cai Veio Nenhum Você já vinha Eu vou E cai Galera Só porque Fala Gassado Dia a dia E Agudi Quase Acerta Ele Agora vai The User E The User Jogou E The User Tá Quase Quase Ficou Presa Como tá Aqui Nosso Olho Mago Eliminou Uma Vai The User Vai The User The User Tá jogando The User Ficou Presa E ainda Eliminou Uma Agora Vai Vai Fazer Galera Estamos Fechando Aqui Galera Estamos Fechando Aqui Essa Semana De Gravação Com Chave De Ouro Eu não sei Onde Pou Minha Bolinha De Gude Estamos Fechando Aqui Essa Semana De Gravação Com Chave De Ouro Obrigado Obrigado Galera Ele Me Eliminou Mas É O Seguinte Geralmente Os Jogadores Que Me Eliminam No Olho Mago O Olho Mago Se Vinga Mano Que Achei Você Tá Dojo Tem The User Ainda Meu Filho Tá Pensando Que Que Você Vai Ganhar Assim Fácil Ainda Você Vai Desafiar The User E Ainda O Olho Mago Meu Filho Então Você Tem Que Jogar No Olho Mago E Tentar Tirar The User Rapaz Bora Ver O Que Caio Vai Fazer Caio Tá Jogando Sozinho Nessa Partida Insana Bora Ver O Que Caio Vai E Caio Perdeu Insanamente A Partida Porque Tirou A Bola Do Centro Ninguém Ganhou A Partida Deusa Tá Presa Ficou Sozinha E Tá Presa Então Galera Ninguém Ganhou Você Quer Ficar Sabendo Você Não Ganhou Essa Partida Meu Parceiro Você É Um Perdedor É Ninguém Ganhou Mas Você Queria Ganhar E Você Perdeu Meu Parceiro Galera Vamos Para Mais Uma Partida É Ninguém Ganhou Não É Um Perdedor Não É Um Perdedor Não É Um Perdedor É Um Perdedor É Todo Mundo Que Queria Ganhar Então E Você Ficou Ou Eu Falei Que Olho Mago Contra Você Ele Ia Se Vingar Não Falei Eu Falei Galera Montei Aqui Olho Mago Com Menos Good Porque Nós Estamos Numa Última Gravação Tipo Última Partida Dessa Gravação E Tô Sendo O Que Tô Sendo Penúltimo Gente É Isso Deusa Jogou Agora É A Vez De Caio Caio Vai Cair Lá No Jogo Caio Parou Perto De Deusa Agora É Minha Vez De Jogar Vou Jogar Daqui De Deusa Já Tá Querendo Me Dar Uma Surra Como Sempre Marcou A Mão Foi Para Perto De Deusa Foi Fazer Amizade Com De Deusa Vou Dar Zoom Aqui Pega Aí De Deusa Salve De Deusa Pega De Deusa Salvou Mas Já Era Levei No Coco Aqui Galera Pega Aí De Deusa Galera Eu Vou Eliminar A De Lá Isso Ele Tá Torcendo Pra Eu Perder Só Ficando De Lerna Eu Vou Continuar 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 Galera Eu Vou Na Cara Dali Errei Agora A Vez De Elson Joga De Elson Já Chegou Adivinando Uma E Vai De Deusa 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 E Encerrou Agora É A Vez De Caio Bora Ver Caio Jogando Aí Até Isso Que É A Primeira De Deusa Já Leveu No Coco Vai Caio Caio Tá Jogando Jogou Errou Agora É A Minha Vez Vou No Irmão De De Ilson Não Tomou De Deusa Corri Vai De Deusa E Encerrou Agora É A Vez De Caio Olha Que Medi Pra Caio Vou Te Tirar Vai Caio Vou Jogar Vou Necer Menina Uma Pra Eliminar Caio Eliminar Caio Eliminar Caio Eliminar Caio Eliminar Caio Eliminar Caio Não Adiantou Só Tudinho Que Não Vale Tudinho Aqui No Jogo Viu Nas Gravação Não Se Tudinho Vamos Ter Mais Leve Agora Não Vai Ter Mais Leve Não Vale Vou Fazer Uma Busca Nesse Eu Vai De Deusa Vai De Deusa Vai De Deusa Vai De Deusa Foi Muito Força Viu 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 Deixa Issoa Traz Daí Vada Grão Viu 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 Agora É Minha Vem De Jogar Galera Fui Na Minha Pelo Menos Eee To Preso Agora Você Ta Jogando Viu Sozinho Fiquei Preso No Olho Mago O Olho Mago Mais Vincão No Youtube Galera Acho Tem Ainda A Chance De Eu Ganhar Essa Partida Se Ele Eliminar A Bola Do Meio E Não Da Paradinha Ele Tem Que Me Tirar Da Partida Vai De Deusa De Deusa Vai Jogar No Olho Mago Encostou Ele Encostou Muito Mais Bora Botei Que De Deusa Vai Pasei Vai Jogar No Olho Mago Tu Me Tirou Foi? Foi Tirou Outta Fora O Nosso Agudo Estou Fora Ah Vou Te Matou Tu Agudo E Batendo Ele Saiu Foi Como? Foi Joga Isso Agora É Essa Bandeira D'Elso Perdeu A Partida Porque Ele Foi Na Bola Do Meio Ele Não Conseguiu Dar Paradinha Então Galera Como Eu Tava Sozinho Tava Fora Tava Eu E D'Elso Eu Ganhei Essa Partida Galera É O Seguinte O Vídeo É Esse Espero Que Vocês Sejam Gostados Deixem Like Com Vocês Vamos Encerrando Essa Semana De Gravação Com Esses Participantes A Próxima Semana De Gravação Eu Não Sei Se Vai Ser Esse Mesmo Pessoal Não Sei Se Eles Vão Vim Se Eles Vim Nós Vamos Gravar Com Eles E Galera Lembrando Que Vai Ter Aí O Torneio De 5 Mil Inscritos E O Víde Especial De 5 Mil Inscritos Também Vai Ser Vai Ser Lançado Aí Assim Que Nós Vai Ter 5 Mil Inscritos Galera Se Inscreve No Canal E Toma Juntos E Para O Próximo Vídeo Falou Tchau Fui